Salve rapaziada, hoje mais um videozinho aí da BIS 240 e a gente vai mostrar pra vocês aí a adaptação da embreagem na mão, é isso mesmo Cauê? É isso aí, embreagem na mão agora do trem né, então ó, já eliminou tudo aquelas molas, aqueles patins de freio daí dentro né, os patins de freio, aí cortou aqui já ó, já cortou, já arrancou já os pinos já, aí tirou essa peça aqui, isso, a peça que fica segurando as pastilhas, as pastilhas que abrem, nós já cortou ela, já tirou o milho dela, já prensou aqui, agora nós vamos fazer uma chapa de ferro maciça, pra ficar desse mesmo tamanho aqui, pra ficar a mesma coisa aí, vai nos soldar embaixo e em cima, vai ficar travado, isso, e aqui a gente já encheu de solda, vai fazer uma base aqui, pra colocar o bracinho, pra poder fazer o adaptador, isso aqui é a tampa da BISTA rapaziada, depois você vai pintar essa tampa vai né? Ah vou né, mandar sim misericórdia, a moto do zero, tudo pintado, vai pintar tudo bonitinho, as carenagem já começou a pintar? Já tá pintado já, já tá pintado? Já, eu vou mostrar pra galera como ficou a carenagem lá pintada, você já pintou o cinza lá? Já, fosca. Já pintou mesmo? A moto vai ser fosca, a parte que é brilhante vai ser fosca, e a parte que é fosca vai ser brilhante. Ah, vai ser o contrário. É igual a Tailândia. Vai ser igual a Tailândia, vira e versa, vice-versa. Então rapaziada ó, fez aqui, vai fazer uma base aqui, pra colocar o bracinho aqui, de acionar a embreagem. Então vai ser a embreagem na mão, porque a embreagem, se montar com a embreagem dela, quebra o virabrequim né? Não aguenta. O virabrequim é fino ali, a ponta quebra o virabrequim, então desse jeito aqui vai evitar que ela quebra. E você viu que teve gente que comentou, Cauê, no nosso vídeo aí, falando pra adaptar a embreagem na mão, que ia quebrar o virabrequim? Rapaz, vocês acham que ela tá atrasada? Eu assisto Tailândia inteiro, garodinho inteiro, ô galera. Vocês acham que nós ia dar uma dessa? Ah, vi credo. Como a gente tem essa frezinha aqui, a gente tem a possibilidade de fazer vários tipos de trampos. Se a gente não tivesse, a gente até ia fazer isso daqui, mas só que ia dar mais trabalho. Ia ter que pagar pros outros. É, ia ter que ficar pagando pros outros fazerem. Então o ideal é a gente fazer tudo aqui, hoje a gente faz tudo aqui. A única coisa que a gente não faz ainda é dinheiro, porque é a impressora ali. Dinheiro, e a gente vai comprar ferramentas pra começar a fazer cabeçote. Fazer troca de sede, esses trampinhos de cabeçote, a gente não tem as ferramentas necessárias ainda. A gente já comprou mais um tornão novo, ó. Novo assim, novo é aqui na loja, né? Mas é torno velho, antigo. Mas pra nós é filé. Ó, tem esse tornão aqui. E o outro torninho que a gente tinha aqui, ele tá aqui agora, galera, ó. Ele tá aqui, ó. Então, ó. Ó, o outro torninho aqui, ó. Então tem dois tornos e duas máquinas de... Chegou a máquina agora lá, ó. Chegou a Mônica lá. Chegou agora dois brunidor. Então a gente já tinha esse brunidor aqui. E agora tem esse outro brunidor zero bala, rapaziada. Olha que filé. Então a gente tem dois brunidor, dois tornos agora. Bora pra gente arrepiar nossa serviçaiada aí. E eu vou mostrar um pouquinho aqui, ó. Pra vocês, ó. Opa. Não quebra não. Vai ter que soldar ainda. Ó, rapaziada. Olha aí o trampinho, ó. Aqui a gente faz e mostra tudo ao vivo. Viu, rapaziada? Ó. Nossa, hein, tá bem calmo. Tá quase pronto, ó. O rificante aqui, cara. Só falta só o motor. Ah, é mesmo, rapaziada. Na verdade, eu tirei o motor do rificante, ó. A gente fez aqui um sistema, ó. De refrigeração aqui, ó. De óleo refrigerante. Que todo mundo fica pedindo pra não colocar um óleo refrigerante, ó. Só que eu precisei tirar o motor daqui pra adaptar lá no brunidor novo. Então, é... Eu creio que essa semana eu já vou atrás da bomba ali de novo, ali. Pra adaptar aqui de novo na fresa. Certo, rapaziada? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Isso daqui é uma base pra adaptação aí do bracinho de aconar a embreagem. Ó. É isso aí, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal, porque a gente mostra o passo a passo. Mostra tudo como que é feito os trens aí, rapaziada. Ó. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês o que já estiver pronto. Porque se eu filmar tudo o tempo ali, o processo é meio demorado, esse tipo de chato. É. Então, eu vou ali mostrar pra vocês ali como que tá ficando a pintura das carenagens da viz. E a gente já volta aqui na hora que estiver finalizado. Vamos ali pra pintura ali pra mostrar pra vocês ali agora. Aqui tá a parte brilhosa, ó. Que era a parte fosca, né? Que é a parte do meio, ó. O Cauê já pintou ela, ó. A gente pintou a parte do meio. Essa parte, pra quem não sabe, é fosca. Aqui foi pintado de preto brilhante. Agora a gente vai pra outra parte que tá lá embaixo, lá. Que foi a parte cinza fosca. Mano, o Bogo ficou da hora, hein, velho? Ó. Isso daqui é fosco, tá, rapaziada? Ó. É um cinza fosco, ó. Ele tá copiando uma motinha, estilo... É uma motinha da Tailândia, que ele assistiu num vídeo lá da Tailândia. E tá fazendo aqui o mesmo procedimento aí, ó. Olha que da hora, rapaziada, ó. Deixa eu pular aqui. Ó. Pode ver aqui, ó. Tudo, já foi tudo pintado, ó. Tudo fosco, viu, ó. Ó. Tudo fosco, o negócio, rapaziada, ó. Ficou top, certo? Vai ficar top. Tô ansioso pra ver essa bis montada. É... Quero ver como que vai... Ela vai andar aí. E é isso aí, embreagem na mão. Vamos voltar lá pra... Pra ver como que ficou o acabamento lá da embreagem. Rapaziada, a gente deu um... Uma mudada nos planos aqui. A gente ficou estudando, estudando, estudando. E a gente mudou. É que é assim que funciona, né? É teste, né? É a primeira modificação que a gente tá fazendo. Então, mostra aí pra galera como que vai funcionar agora o trampo aí, ó. A gente comprou esse tarugo. Ela foi no shopping hoje. É, ela foi no shopping ali de ferro velho. Ela pegou esse tarugo de alumínio. Vai fazer isso aqui, ó. Vai usinar ele. Vai colocar o bracinho. É, vai usinar pra colocar aqui. Ele vai correr lá no interno. Certo. Vai depois prender ele aqui e vai escariar ele. Pra ele ficar... Pra ele ficar com a base reta. Igual essa parte reta que a gente fez aqui. Certo. Esse... O pino que vai ficar aqui, ele tem que encaixar nesse furo aqui. Esse furo aqui já é o centro da embreagem. Ele vai estar aqui dentro. Aí daqui ele vai sair já o furo aqui. Que vai bater com esse furo aqui. É, faz mais ou menos uma pré-montagem, ó. Vai ser assim. Vai ficar tipo assim. Vai ficar o modo meio... Me... 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 Por enquanto. Mas depois eu vou dar um acabamento. Não, mas depois eu vou dar um acabamento. Certo. Aí isso daqui vai correr aqui dentro que vai ficar assim, entendeu? Vai ficar lá dentro. É, vai ficar assim. É, vai ficar com as peças lá dentro. É, vai entrar aqui dentro. É, vai entrar aqui dentro. É, vai entrar aqui dentro. É difícil mostrar assim que às vezes... É, tem que fazer depois de pronto. Depois de pronto, vai vir. Mas depois, quando tiver pronto, o pessoal vai vir. É. Entendeu mais ou menos aí, né? Mas vocês vão ver. E agora, aqui já é a parte da... Já tem aquela parada lá que arrancou lá, né? É, a parada que arrancou. Os bagueiros aqui que nós já jogamos fora já. Jogou fora, os patins de frente. É, jogou fora. A gente vai fazer uma peça dessa pra poder voltar a inércia do motor, né? Isso. A gente comprou um ferro fundido. Um ferro fundido. Vai deixar ele do mesmo tamanho, fazer o mesmo desenho aqui. Vai fazer o mesmo desenho e fazer ele... Vai só encaixar ele aqui num lugar que é igual essa peça que encaixa. Isso. Assim, vai soldar embaixo e vai soldar aqui em cima aqui. Ou seja, nós vamos conseguir deixar ela um pouco mais estreita pra voltar o mesmo peso que tinha esse conjunto todo aqui. É isso aí. Bota que acaba de usinar essa peça aqui. Ela vai ficar uma peça um pouco mais fina e um pouco menor que vai servir e vai deixar travado essa parte aqui com essa parte interna. Aí não vai mais escorrer. Não vai mais ter isso aqui, ó. Não vai deslizar mais. Vai se soldar daqui e aqui embaixo. É isso aí, rapaziada. Agora a gente vai terminar de tornear e... Aí, rapaziada, ó. Acabou de tornear. Recapitulando. Vai. Isso aqui encaixa na ponta do virabrequim. Certo. Vira o brequim e faz rodar uma flange que segura os patins de freio aqui. Isso. Isso aqui é roda e falso. Se isso aqui girar muito rápido, o giro do motor subir, ele gruda nessa flange aqui. Que essa flange aqui, ela faz rodar essa engrenagem aqui, ó. Isso. Que passa pra... Passa pra embreagem. Pra embreagem. Se você acelera a moto, a moto tá engatada de primeira, você... Aí acontece. Como que é o barulho? Como que é o barulho? Quebra o virabrequim aqui no meio. Quebra o virabrequim no meio. Olha lá. Foi no shopping hoje? Shopping, comprou uma... Opa. Só não pode cair no dedômetro. Tá quente, né? Tá quente, pode reventar. Aí, fiz essa peça aqui, ó. Tá com o mesmo peso do conjunto da embreagem. Tá um pouquinho mais pesado ali, não ficou não? É, um pouquinho mais pesado pra aumentar a inércia. É, isso mesmo. Aqui, ó. Vou soldar aqui, ó. Vai soldar agora o... E aqui, ó. Já era. Já era. Aí vai ficar filé do boi. Sabe quando isso aqui vai quebrar o virabrequim? Nunca na vida. Embreagem na... Ó, embreagem. A virabrequim vai tá calçada na... Na tampa? Isso, embreagem na mão. Embreagem na mão. Fica assim no chão. Tchau, obrigado. Isso aqui, ó. Eu vou olhar no ferro velho. Tá jogando no ferro velho? Jogou fora? Já é. É, vou usar só isso. Só isso. Coelhozão já terminou aqui o... O bagulhozinho aqui. Mostra aí, como que tá já. Aqui é um taruguinho de alumínio. É aquele tarugo de alumínio que a gente mostrou. Eu vou tampar ainda embaixo aqui. Isso. É, eu vou tampar e vou tornear de novo. É, aqui eu já fiz já o alojamento pro retentor. Já vou retentor já, ó. Já fiz já o bagulho. Olha lá, como que ficou. Coloca aí pra galera ver como que vai ficar ali, ó. Eu fiz um risquinho aqui, eu não sei se dá pra ver aqui, ó. Dá, focou lá, ó. Tá um risquinho aqui. Dá pra ver. Ele tá bem no meio desse... Tá sem... É, no centro certinho, é. Por enquanto eu não fiz o furo ainda, porque não tem como eu acertar exato. Se eu colocar esse risquinho aqui no meio desse furo aqui, que já é o furo original. Que já tá no meio do... Tá no centro do rolamento já. Já tá no centro do rolamento aí já, né? Vai ficar aqui, ó. Essa vai ser a altura. Então vai vir o cabo aqui, rapaziada, ó. E vai puxar aqui a embreagem, ó. Vai fazer esse movimento. E isso vai ser soldado na tampa. Vai ficar um negócio meio... Dragster, mas é da hora. Vai ficar um negócio diferenciado, né? Não, mas vou dar caminhando bonito e tal. Vou pintar a tampa. É, isso mesmo. Vai dar esses cinco dias de acabamento, mas vai ficar bom. É, louco. Tá me xingando. Cinco dias de acabamento. Tô louco pra ver essa moto funcionando, mas se eu tô louco. Imagina a galera que tá do outro lado. Imagina aí, eu não tô nem dormindo. É, você tá de a pé? De Uber? De Uber? Uber? Uma Twister, velho. Uma Twister helicóptero ali. Um barulho da bichinha. Uma Twister helicóptero ali. Eles quase me prendeu, eu. Então... É isso aqui, ó. O sistema é esse aqui. Esse é o sistema. Vai virar um motor de titã 150. Certo. Então a gente não precisa mostrar que soldado agora a tampa. A gente vai deixar pra mostrar quando tiver na moto. Então é... Mostra a roda ali pra um rapaziada ali. Ah, isso mesmo. Rapaziada, ó. O Cauê conseguiu comprar uma roda aqui. Tá? De que moto que é? Duas rodas. De que moto que é essa roda? Sei lá. Só sei que eu achei bonito. Não sabe de que moto que é. Nós não sabemos de que moto que é. Você que achou pra comprar lá? Vai colocar um freio disco. Acho que é de web. Sei lá. Não sei se é de web. Sei lá de que dia, acho que é essa roda aqui. É duas rodas dianteiras. Aí, Mauro falou, mas como que você vai pôr uma roda de duas rodas dianteiras? Ah, pai, aqui nós põe, Fih. Aqui põe, ó. Ó aqui que eu ponho a roda dianteira aí. Pegou o cubo da roda antiga. E torneou o cubo e soldou lá. Aí eu vou acabar de soldar ainda e tal. Vai acabar de soldar o cubo. Olha lá, galera. Eu vou encher ele na solda. Você vai encher na solda ele e tudo? Inteiro. Tá. E aí vai pôr um freio... Um freio... Um freio... Um freio... Um freio disco traseiro. Então vai ser freio disco dianteiro e freio disco traseiro na web ali, na bis. No web? O que, mano? No web. Vai ficar mentirando. Então é isso, rapaziada, ó. Freio disco na traseira e freio... Agora eu quero que você deixe um comentário. Mostra... Você tem as fotos pra mostrar pra galera lá a cor? Ó, a gente fez uma votação aqui na loja pra pintar a cor. Eu queria essa moto de vermelho. Eu quero essas rodas vermelhas. Meu, eu gosto mais de vermelho. Então a moto é cinza... É cinza fosca... Com vermelho. Só que aquele cinza lá eu achei que tinha que ser mais escuro, Cauê. Não, a moto é prata no documento. Tem prata e cinza? É mesmo a bosta, filho? É nada. Ah, é nada. Nossa, fazer um cinza chumbo, mano. Ia ficar muito louco a beijinha cinza chumbo. Com a solda vermelha. O Cauê, esse aqui é azul, né? Eu quero vermelha. Ó, o vermelho é esse aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Tem esse vermelho candy? É, candy. Candy, sei lá. Vermelho candy. Eu quero esse vermelho candy, rapaziada. E o Cauê quer... Esse daqui, ó. Esse azul aí, né? Candy também. Azul candy. É em cima do cromo. Só que aqui não vai fazer o cromo, né? Vai passar um spray cromado e depois vai... Isso. Depois manda fazer um verniz tingido. Então, é... E aquele azul que você passou ali? Ah, esse aqui é um... É um azul candy? Um teste? O que eu tentei fazer ali. É, então... É, esse azul aqui, ó. O azul candy lá, ó. Esse aqui é esse daqui que eu passei em algumas partezinhas. Em algumas partes dá pra ver. Isso. Se você for pra aqui, dá pra ver. Então, deixa vocês aí nos comentários. E uns que é preto, né? Uns que é preto, uns que é azul. Uns que é azul. Uns que é azul. Uns que é azul. Certo? Então, deixa aqui na descrição... Não, não é, não. Tudo bem. Ou é vermelho ou é azul. Pelo amor de Deus. Vai ser um patatinho batatá, né? É, patatinho batatá. Deixa nos comentários aqui a cor mais votada a gente vai fazer pintura. Eu tenho certeza que você vai querer o vermelho. Mas eu não vou votar, não. Porque eu não tenho que pintar essa mão amanhã. Eu tenho, não. Eu tenho certeza que você vai querer o vermelho. Eu tenho certeza que vai querer o azul. Que azul mais bonito. Então, deixa os comentários aí, então. Deixa os comentários aí. Vermelho. Próximo vídeo a gente vai linkar a montagem do motor já, né? Pronto. Não, mas a gente já vem fechando a parte de baixo. A gente já mostra finalizado ali a embreagem, a embreagem na monta, o sistema. É, tem que pintar as tampas, né? Tem que pintar as tampas. É, pintar as tampas. Mas deixa aí que a gente vai trazer mais novidades, rapaziada. É isso. Deixa os comentários. Até o próximo vídeo e tchau, obrigado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.